Um passeio que também é aula. Hoje é dia de afroturismo. Essa turma de alunos do ensino médio integra o projeto Afrocientista, que forma jovens pesquisadores em temáticas ligadas aos negros, sua história e representatividade. Conhecer, escrever e registrar. A história do Maranhão está interligada à história do povo negro. Conhecer o passado e preservar um futuro com orgulho das suas origens é um dos objetivos do projeto Afrocientista. Criado em 2018 pela Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, tem a missão de despertar o interesse pela ciência e o desenvolvimento de uma escrita acadêmica antes mesmo dos alunos ingressarem em uma universidade. É uma forma da escola ou classe de aplicação implementar esse tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então eles têm formação científica, por meio da iniciação científica, todos eles desenvolvem trabalhos de pesquisa e eles apresentam esses trabalhos ao longo do projeto. O afroturismo é uma das experiências oferecidas aos estudantes. Religiões de matriz africana, políticas afirmativas, racismo estrutural, são outras temáticas trabalhadas no projeto. Nossa intenção, a partir do projeto Afrocientista, que tem como objetivo qualificar esses jovens da educação básica e preparados para a vida acadêmica, é trazer esse letramento racial, essa compreensão da história, as referências ancestrais de onde eles vêm, para que eles possam também se fortalecer na sua identidade. Conhecer esses lugares é um reencontro com uma identidade. Igrejas, praças, monumentos, explicações detalhadas e olhos e ouvidos atentos. Não existe Maranhão sem história negra. Por muito tempo a gente não era representado. E quando a gente fala povo negro, a gente fala de pardos e pretos. Então a gente tem elementos indígenas na nossa história, elementos africanos na nossa história. E quanto mais a gente acessa ela, quanto mais a gente acessa personalidades negras na nossa história, mais a gente se sente fazendo parte dela efetivamente. Então é muito importante isso. No painel histórico, representatividade que marca uma trajetória de sofrimento e também de arte. Hoje, novos rostos estampam uma juventude negra que escreve a própria história. O conhecimento de figuras maranhenses, figuras negras, vai trazer uma diversidade cultural e uma identificação melhor. Vai nos ajudar a entender quem nós de fato somos. Muito da história, da cultura, da religião de matriz africana, foi se perdendo com o tempo pela invisibilidade, pelo apagamento. A gente sempre trazendo só pela voz, ser pela voz acaba sendo esquecido. E esse projeto que a gente está fazendo, de estar escrevendo também, é uma forma de perpetuar esse conhecimento. Há afrocientistas que saem do ensino médio e ingressam na universidade sabendo de seus direitos e de sua importância para outras gerações. Música 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 Música